Olá, começa agora mais um 100 edição de TVEJA. Nesta terça-feira eu vou conversar com o colunista de TVEJA, Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. É um prazer estar de volta aqui. Augusto, vamos começar pela notícia, aquela que me parece ser a notícia mais importante do dia, depois, obviamente, do desbloqueio do WhatsApp. Seu WhatsApp já está funcionando? Está funcionando, agora já. Então vamos lá. Bom, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu para incluir o ex-presidente Lula e uma extensa lista de petistas, que daqui a pouco eu vou ler, no inquérito da Lava Jato. Augusto, o que você tem a me dizer? A Lava Jato não pode parar, não vai parar. Nós fizemos essa observação, essa constatação aqui várias vezes, que por mais que o governo tentasse truques, jogadas, manobras, duas componentes da crise continuariam a andar sem que nada pudesse interromper os seus desdobramentos. Isso é a crise econômica e a Lava Jato. Você tenta fazer uma articulação política, de repente você não tem mais ninguém com quem conversar, porque eles estão em Curitiba, estão na Papuda. Está aí a lista, acho que seria legal. Vamos a ela, vamos a ela, olha só. Vamos ver qual é a leva da vez. Além do ex-presidente Lula, Augusto Nunes, Jax Wagner, aquele que já foi ministro de tantas coisas e hoje é chefe de gabinete da presidência. Não sabe nem o que é, né? Exatamente. Ricardo Berzo Nunes, da Secretaria de Governo, ex-presidente do PT. Edinho Silva, ministro da Secretaria de Comunicação Social, aquele que só virou ministro, porque já lá no início da Lava Jato, nos primeiros desdobramentos, quando a Lava Jato começou a arrastar petistas mais graúdos, ele já apareceu, não é o primeiro inquérito, já é investigado, e agora o seu nome passa a ser incluído no inquérito principal da Lava Jato. Continua o Gilles... Todos negando, né? Negando, eles negam, é nada, isso é a perseguição política. Leandro Cadinho foi tesoureiro, né? São os golpistas, claro. E ocupou o cargo de tesoureiro. E a tesouraria, como você não cansa de frisar, é um banco ejetor ali, né? Você escolhe não pelo currículo, mas pelo prontuário. Pois é. Gilles Azevedo, um assessor da presidente, de uma erenice guerra, de quem você também tanto... É, porque a Dilma é a única honesta do mundo que só é cercada de ladrões, quadrilheiros. Antônio Palocci... Mas ela mantém a honradez. Antônio Palocci, José Sérgio Gabrieli, ex-presidente da Petrobras, e está lá o japonês, o Paulo Okamoto. Se esse cara se fizesse uma delação premiada, ele não fará, não fará, nunca. Se fizesse uma delação premiada, nós íamos conhecer o porão de horrores que foi esse governo. Esse cara sabe coisa que não acaba mais. Pois é. Eu queria ler aqui... E esse sabe de muita coisa desde os anos 80. Desde os anos 80. É uma caixa preta que não tem tamanho. Eu queria ler só um trecho do que escreveu o Rodrigo Janot, que me chama muito a atenção sobre esse pessoal que a gente nominou aqui. No âmbito dos membros do PT, os novos elementos probatórios indicam a atuação de uma organização criminosa de forma verticalizada, com um alcance bem mais amplo do que se imagina no início e com uma enorme concentração de poder nos chefes da organização. As provas apontam para o envolvimento das seguintes autoridades com prerrogativas de foro. Edinho Silva, Ricardo Berzoini, Jax Wagner e Delcídio do Amaral. Lembrando que muito do que corre agora na Lava Jato, muita coisa do que está aí, vem da delação premiada do Delcídio do Amaral. Olha só, Silvio, como eles não param de inventar álibis malucos, desculpas sem sentido, na tentativa absurda de provar que o PT não fez nada de diferente dos outros, é sempre bom a gente repetir a verdade. Quer dizer, a corrupção não foi inventada pelo PT, mas como sempre lembra o Reinaldo Azevedo, o PT levou a corrupção à categoria de arte. É uma organização criminosa, como lembra o procurador-geral. Não é a primeira vez que se aplica essa expressão, e corretissimamente, ao PT. Eles transformaram a corrupção em um instrumento político para se eternizar no poder. Essa é a diferença. Numa metodologia de governança. Todos, não escapa ninguém, não escapa ninguém, porque os que não estão nessa lista, os que, porventura, não tiveram embolsado o dinheiro, não fizeram isso porque a moeda era outra. Você não precisa... O jeito que não pega dinheiro, ele não é necessariamente honesto, não. Ele pode ser, como são tantos que continuam por aí, cúmplice. São cúmplices, na melhor das hipóteses, são cúmplices. Ou então são idiotas absolutos, porque você não consegue enxergar o que se passa na sala ao lado. O mercadante, vamos lá, não está aí. Ele não sabe de nada. Mas bem que poderia estar só por aqueles áudios com o assessor do Delcídio, no qual ele indica ali, olha, diz para o Delcídio, o que o Delcídio precisa. Pois é, mas a gente ouve Gleisi Hoffman dizendo isso lá na comissão do impeachment lá do Senado. Essa também está com a corda no pescoço. Pois é, e diz, não, que é isso, imagina, e nem a pedalada é crime. Aliás, pedalada é um nome de que eu não gosto, porque é crime fiscal. É crime. Ela pegou um dinheiro que não poderia pegar a Dilma e não devolveu. Eles acham, e a pedalada é prova disso, que o dinheiro público é deles. E mexem como querem. É como sempre, né? Fazendo do governo o seu quintal. Tudo, tudo. Agora, Augusto, vamos pensar aqui também o seguinte. Boa parte desses nomes que a gente citou, aquela primeira leva, são ministros, que estarão no bunker. Você lembrava isso agora há pouco, quando a gente conversava, num bunker que o PT, que é a presidente Dilma, pretende montar no Palácio do Alvorada. Olha só, Silvio, eu acho o seguinte. Que tristes são os últimos dias de uma presidente. Dilma Rousseff, ela nunca teve uma cabeça em ordem, nunca. A cabeça dela sempre foi muito confusa, tanto que ela não consegue expressar o que a gente imagina que está acontecendo aí na cabeça, no cérebro dela, se é que tem ainda. Agora, ela piorou demais. Ela passou, o que ela disse, por exemplo, no comício da CUT, no dia 1º de março, de maio, é um negócio espantoso. Primeiro, ela acusou, responsabilizou alguma coisa que ela batizou de opositores pela crise. A culpa da crise econômica, da situação grave que vive o país, é dos opositores. Eu não sei se opositores... São os partidos de oposição e a imprensa, né? Que governam o Brasil, não é isso? Sim, o que a gente fez para esse negócio? Bom, disse isso. Falou em pessoa individual, como se disse pessoa coletiva, e falou em assistência técnica para índios, que ela providenciou, com os médicos cubanos e tal. Aí você junta tudo. Juntando tudo isso, eu fui remetido pela memória a um livro, a um texto do gay Thalesi, um tremendo jornalista, ele fazendo o perfil de um lutador nocauteado. Ele conversou com o Floyd Peterson, que foi um peso pesado, campeão mundial, entre o final dos anos 50 e o comecinho dos anos 60. Ele esteve nos ringues. E o Floyd Peterson, ele descreve como é que se sente um lutador nocauteado usando a memória dele, que registrou o que é que ele sentiu quando ele sofreu um nocaute no primeiro assalto, na luta com um cara que tinha um soco violentíssimo, chamado Sonny Liston. Então, ele diz o seguinte, quando você é nocauteado, a sensação não é ruim, é até boa. Você não sente dor, só se sente fortemente inebriado como se flutuasse. Não vê anjos nem estrelas, apenas é envolvido por uma névoa agradável. Depois daquele soco de Liston, imaginei que toda a plateia havia subido ao ringue e me rodeava carinhosamente como uma grande família. É como a Dilma... Que bela descrição. É uma bela descrição, está no livro Fama e Anonimato, editado pela Companhia das Letras. E é o seguinte, a Dilma está nesse estado, agora, repetindo, ela nunca teve a cabeça boa, agora está assim. O Floyd Peterson diz que depois você começa a recuperar a consciência e a entender o que aconteceu. Você quer se enfiar num buraco no ringue que não existe, na lona. Eu temo que a Dilma demore demais para sair disso, porque ela está gastando dinheiro que não tem, com o tal pacote de bondade, saco de bondade, sei lá. E está querendo juntar essa turma no bunker do Palácio de Talvorado. Isso aí me lembra mais um ajuntamento de bandidos. Bom, Augusto, você citou a crise da Lava Jato e a crise econômica. Vamos falar um pouco dela também. Ontem, no programa Roda Viva, você e a bancada de entrevistadores conversaram com o Armínio Fraga, que fez algumas previsões pouco alviçareiras para o futuro econômico. Aliás, hoje, agora há pouco, eu li a notícia sobre a retração da indústria no trimestre e passando de 11%. O Armínio Fraga viveu, como diretor do Banco Central, a crise do governo Collor. E viveu uma crise, uma crise que houve cambial, sobretudo, no segundo governo Fernando Henrique, segundo mandato, porque ele foi presidente do Banco Central entre 1999 e 2002. Ele disse, com a segurança que pode ter um sujeito brilhante como ele, que ele nunca viu uma crise econômica como esta, vivida pelo Brasil, porque, ele diz, tremenda crise, porque o governo não tem planos, as coisas vão piorando e ele sabe o que fazer, ele sabe. E ele está horrorizado com o rombo fiscal que a Dilma vem aumentando e é um cara que até acredita no Brasil, porque ele mantém negócios, ele comprou a parte da empresa dele que pertencia a um banco estrangeiro, continua investindo. Mas, a certa altura, eu disse, o que se pode dizer, o que poderia dizer um novo ministro para um desempregado? Ele falou, olha, é uma tragédia, porque não há o que dizer agora. Ele acha que o Brasil precisa tomar medidas duras, o governo, Temer, e mesmo assim nós vamos viver mais alguns anos para sair do buraco em que o Brasil foi enfiado pelo Lula e pela Dilma, e ele prova que foi essa dupla e que não tem nada de atribuir à crise internacional que não existe. Aliás, o Temer já começou a montar o seu ministério, começou não, já tem o ministério praticamente todo montado, né, Augusto? Especialmente nessa área econômica, onde devem ocupar os cargos, né, o da fazenda. O Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, que é um nome já testado, que você conhece, não é isso? Muito competente, muito competente. O Zé Serra, o Zé Serra deve ficar com a chancelaria vitaminada, né, Ministério das Relações Exteriores, vitaminado com o comércio exterior, que hoje pertence ao Ministério de Indústria e Movimento e Comércio. Porque o Brasil fez todas as parcerias erradas, não perdeu nenhuma chance de errar em todas as parcerias. É um país que continua enfiado aí no Mercosul, quando todos os outros... Partiram, por exemplo, para acordos bilaterais, né, o Chile, por exemplo. Só o Brasil continua fazendo acordos baseados em decisões ideológicas. E, por último, nesse campo, o Romero Juca, né, que ocuparia o cargo do planejamento. Se resistir aí a esses avanços da Lava Jato. É, tem isso, né, no caso do Juca, o Juca é um dos nomes citados, dos nomes do PMDB citados na Operação Lava Jato. Esse tem uma capivara de bom tamanho também, né, o Temer vai correr esse risco. Agora, é o seguinte, vamos falar, ver as coisas como as coisas são. A Dilma acabou. O Lula acabou também. Ele acha que vai sobreviver não comparecendo, por exemplo, a excomício da CUT. Ah, bom, era a pergunta que eu ia fazer para você, para a gente encerrar o programa. Eu ia fazer a provocação para você. Eu deixo para lá o Lula. Agora, a Dilma acabou. Ela não vai voltar. Ela está nesse momento do nocaute que o Collor também viveu. O Collor ficava na biblioteca do pai, ia de carro para lá, percorria 100 metros com motorista e ficava sozinho, vestido, terno, gravata e tal, porque é uma apiração, né? É um momento em que a tua cabeça não funciona direito. A Dilma precisa cair em si e descobrir o seguinte, não será mais presidente, acabou, não volta. E a gente herdou o Temer do PT. Então, é com isso que se tem que trabalhar. A Constituição determina que o vice assuma. Assuma. E ele vai assumir. E temos de trabalhar para que o Brasil saia do buraco. E a Dilma continua trabalhando contra. Gasta dinheiro, aumenta. A Bolsa Família, acima da inflação. Ah, maluquia-se. Eu acho que daqui a pouco eles vão se dar conta de que terão de esperar até 2018. Pois é. Então, vamos lá, Augusto. Lanço aqui a provocação, até porque já sei em parte a sua opinião que você adiantou agora a pouco. Por que o Lula não foi ao 1º de maio, Augusto Nunes? Porque, eu até lembrei num comentário, é que o seguinte, ele não comparece ao enterro dos que vão morrer politicamente e que são aliados ou seguidores, devotos dele, porque ele é chefe de seita. Ele não foi para não aparecer ao lado da Dilma. A desculpa esfarrapada que o Lula deu mostra uma falta de imaginação semelhante à falta de caráter, que ele vive exibindo. Problemas de voz. Ué, se você está com problemas, se você está afônico, não dá para falar, vá ao palanque, pede para alguém, pede para o locutor avisar que você não vai discursar, porque você não está sem voz, está muito rouco, e fique ao lado ali da Dilma, acenando para a multidão. Ele jamais fez isso. Ele abandona todos no meio do caminho e ele não fica para o enterro. A gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? Augusto, o Lula já fez comício até por meio de mímica. Pronto. Não, e no dia seguinte, ontem, ele fez reuniões o dia todo no Instituto. Para isso ele tinha voz, né? Presumo que ele fale nessas reuniões, não vai ficar escrevendo até porque ele não sabe. É isso. Muito bem, Augusto, obrigado. Obrigado a você. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.